Olha eu aqui de novo, de porte da vitória Ele me hospedou com a bolinha de estesa e foi embora Olha eu aqui de novo, de volta ao caminho Quem tem um amigo a te chamar, tá me traçando Olha eu aqui de novo, de porte da vitória Ele me hospedou, pagou minha despesa e foi embora Olha eu aqui de novo, de volta ao caminho Quem tem um amigo assim jamais fica sozinho Fica, fica não, porque é na zona mais difícil que a gente está presente Quando você está chorando de madrugada, quando você está de joelhos Fica, fica não, porque é na zona mais difícil que a gente está presente Olha eu aqui de novo, de porte da vitória Ele me hospedou, pagou minha despesa e foi embora Olha eu aqui de novo, de porte da vitória Ele me hospedou, pagou minha despesa e foi embora Quem tem um amigo assim jamais fica sozinho Olha eu aqui de novo, de porte da vitória Ele me hospedou, pagou minha despesa e foi embora Olha eu aqui de novo, de volta ao caminho Que tem um amigo assim jamais fica sozinho Amém, meu irmão, desabem-se Glória a Deus! Glória a Deus!